A gente está aqui na Galeria do Botânico, olha que coisa mais linda, conta também com o café do Senac ali, que fica naquela parte de lá, certo? E aqui tem uma, com belas flores, olha, bem bonito, né? E do outro lado ali, conta também com a maravilhosa Cúpula do Botânico, né? Que fica ali para o lado de fora, e aqui tem um belo jardim, olha, uma galeria muito bonita de flores. Vamos cantar aqui, um lindo hino que eu gosto muito, um botãozinho, talvez nas de Acre do Carna, bem bonito. Os meus livros estão publicados pela Amazon e Clube dos Notores, Lauren Escobar. Então vamos lá, deixa eu cantar aqui, um hino bem legal, que se chama, começa assim. Eu oro, mas também eu canto, para encantar o canto da melodia do Espírito Santo. Bom, curta aí mais um pouquinho, é só um refrãozinho, tá? Tchau, gente, o solzinho está tímido ali na cena, até a próxima, até a próxima vídeo aí, aparecendo aí depois do dia do lado. E olha aí que bela galeria, até mais!